E é junto a Juliana Bondi, e desculpa por estar gravando esse vídeo no horário errado e atrasado, tá? Me desculpa. Eu tô gravando esse vídeo atrasado porque eu estava vendo o jogo, né, às 7 horas da noite, eu estava vendo o jogo do Brasil contra a Espanha amistoso. Aí foi por isso que eu não tive tempo de gravar esse vídeo, né, tipo, porque eu não queria perder o jogo. Porque, né, eu tô vendo, é o Jogos do Brasil, agora, né, tô acompanhando o Jogos do Brasil, e enquanto for ter jogo do São Paulo na Libertadores, da Comebol e Libertadores, eu já assisti. É, vocês não entenderam, mas eu acho que vocês entenderam, enfim. Mas deixa o like, se inscreva no canal, o canal tá com 389 inscritos, ou seja, vocês estão se inscrevendo no canal. Tem gente nova que tá chegando no canal agora que tá se inscrevendo e tá fazendo a gente bater 400 inscritos o mais rápido possível. Obrigado, né, novos inscritos, né, que tão chegando aí, tá? Deixa o like, se inscreva-se no canal, me siga no meu Instagram, TikTok e, cara, mais um episódio aí. Esse aqui já é o episódio 10, esse já é o décimo episódio. E parece que já acabou as músicas, né, do DVD da Juliana Bond, né, né, já já saiu, é, Dois Medley, de Festa Junina, da Juliana Bond, né, e tal, que é do DVD, um de sete minutos e um de cinco minutos. Aí saiu outra música que é o que mesmo? Acho que é... Ah, é uma música com uns tal de Zezé, que é uma música que tem 33 minutos de vídeo. E eu não vou fazer vídeo porque não devo, porque o clipe tem 33 minutos e eu não vou ficar 40 minutos, né, reagindo a essa música. E porque não tem a Juliana Bond, não tem a participação dela. Se tivesse, eu talvez faria, mas se não, não tem. Então, devo fazer? Não, então não vou fazer. Tá bom? Mas deixa o like e vamos ao episódio de hoje. Vamos começar então, vai. Quem tá feliz faz barulho! Vamos! Vamos matar a saudade? Receba as flores que eu lhe dou E em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor O amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascerá A namorada que sonhei O dia consagrada aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear No dia do futuro Então, casados Mais eternos namorados Flores lindas Eu ainda vou te dar E seja assim por toda a vida E a Deus mais nada E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei O namorado que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Quem gostou faz Mera palmas Mera palmas Porque Eu tô gostando Do que o bonde do forró Está fazendo Nesse DVD E nesse projeto Não merece palmas Palmas aí, mano Palmas aí, galera Vamos, vamos que isso, pô Mano, cara Mano, a gente já reagiu É Pra desbordar a saudade Cada recomeço Cada recomeço é Quer dizer, cada volta é um recomeço Coração na contramão E agora a gente Tá agora reagindo Agora a A namorada que eu sonhei E aí depois Vem duas medley Da Juliana Bond Pra assistir E fazer vídeo Mano, caraca Foi falar Que a Juliana Bond O Miguelzinho E a galera Do boi do vó Tá fazendo Nesse DVD É coisa de Não, não, não Eu não vou falar Que é Qual é isso de louco Eu vou falar É genial Isso aqui é Da hora demais, galera Enfim, vou deixar Este vídeo por aqui Este foi O episódio Dez Da série Reagindo A Juliana Bond Reagindo A música A namorada Que eu sonhei Se você curtiu E gostou do vídeo Deixa muito like No vídeo E comenta O que você tá achando Dessa série Que eu tô fazendo Que eu reagindo Todas as músicas Da Juliana Da Juliana Bond Lembrando Que vão ser Mais de 50 episódios Vai ter Muitos episódios Muita música Que eu vou ter que reagir E tal E só vale reagir Música de romance Não vale ver Outro 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 Tipo de música Não Não vale Só 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 vale Só música De romance E tal Tá bom É isso Tamo junto É nóis E fui Tchau Tchau